Esse episódio do Man in the Arena tem o apoio de pontos de contato, espaço de co-working e ponto de encontro de empreendedores. Esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Leo Cuba, a gente está hoje no episódio 28. E hoje a gente tem a presença do Inche, que está super envolvido com o mundo empreendedor na área de tecnologia. E com forte experiência, principalmente na área de e-commerce. Antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de vocês. Obrigado, Leo. Obrigado, Miguel. Só para começar, me apresentando um pouquinho. Antes eu gostava de começar a apresentação sempre pelo lado profissional. Você está em início de carreira, você gosta de falar o que você está fazendo. Agora eu sou mais experiente. E também depois de formar família, você tem que dar peso a isso. É um certo equilíbrio. Então, casado, já para ser pai daqui a pouco. Filho de imigrantes chineses. Como eu já tinha comentado antes com vocês em outro momento. Acho que imigrar para um país novo é o maior risco que a gente pode tomar na vida. No lugar que você não conhece, começa uma vida nova. Então, até olhando como empreendedor, isso aqui é quase como o benchmarking do que pode ser feito. Muito legal essa relação, né, empreendedorismo de geração. Exatamente, exatamente. E tanto assim, eu olho para a minha família, de certa forma, como o limite do que pode ser feito. Então, nada do que eu fizer como empreendedor pode alcançar aquilo lá. Então, é tão arriscado como aquilo. Então, eu tomo muito aquilo como um modelo do que dá para ser feito. Sou formado em administração de empresas, mas sou apaixonado por tecnologia. Mas nunca me vi como um programador. Então, eu decidi tocar a área de negócios, operações dentro de empresas ou algum negócio relacionado à tecnologia. Comecei em startup relativamente cedo, em 97, como startup do submarino. Ao longo desse tempo, trabalhei em empresas próprias, fundei, ou startups. Até o ano passado, saí um pouquinho fora da curva numa carreira de executivo, de um grupo de comunicação. E nesse ano, comecei como cofundador de uma empresa de e-commerce, a baby.com.br. Então, assim, você começou lá atrás, já estava participando do início do e-commerce no Brasil, no Submarino. Já era Submarino ou era BookNet? Eu entrei como BookNet, eu fui entrevistado como BookNet, eu participei do processo como BookNet. Eu comecei a trabalhar no primeiro dia de Submarino, então foi o dia do lançamento. Nossa, que legal. Se não me engano, foi dia 4 de novembro, ou 14 de novembro, agora, não lembro, dia 99. 99. Você começou no e-commerce e agora está no e-commerce de novo, né? Qual que é essa visão de mais de 10 anos, né? Eu acho que assim, o que acontece? Lá atrás a gente não conhecia nada, tanto que uma boa parte das pessoas que estavam envolvidas eram consultores, que traziam práticas de estruturação de processos, tanto que a minha área era de processos e operações. As outras áreas tentavam trazer profissionais que conheciam as suas respectivas, mas o e-commerce como negócio em si não era conhecido. E ao longo desse tempo, foi desenvolvido muitas práticas, processos, que a gente não enxerga tanto de fora, mas quando você ganha em escala, quando a gente está falando de 10 pedidos, é uma coisa. 10 pedidos mais 3, a gente dá conta de 2 pedidos. Não só faz. Não só faz. Mas agora, quando a gente fala de lojas que atingem 10 mil pedidos por dia, 20 mil pedidos por dia, isso só consegue com processos muito amarrados. Então, o e-commerce, a grande evolução, eu diria, foi estabelecimento de processos de conhecimento para poder escalar. De uma realidade que não existia. De uma realidade que não existia. Então, desenvolver parceiros, desenvolver fornecedores, desenvolver tecnologia, tanto que a gente não tinha um RP para e-commerce, nem plataformas prontientes que permitiam transação de altos volumes. O RP, a gente começou com um access. Novamente, depois de alguns milhares de pedidos, ele abre o bico. Então, e o primeiro RP... Ao mesmo tempo, que é muito legal ver isso acontecendo, né? Você fala assim, uma empresa conversou com um negócio de garagem. Hoje, você fala, pô, isso é impossível, não funciona. Mas rodou ele, funcionou e trocou, né? E assim, integrações que até hoje são difíceis, imaginem lá atrás. A gente está falando, por exemplo, meio de pagamento, que é crítico. Na época que a gente começou, não tinha integração. Primeiro dia que eu entrei na empresa, eu via as maquininhas, uns barulhinhos, tá, 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 o tempo todo. Então, eu via as pessoas digitando os pedidos dentro do POS físico. Uma listinha lá, fala, ó, número de cartão, de crédito, digitava. E esses que foram os primeiros dias do e-commerce no Eurozino. E aí, quer dizer, você vê lá atrás, daquele startup, assim, de formar a cultura de um negócio que não existia até hoje, né? Acho que essa experiência te traz hoje muito mais assertividade na operação que você trabalha. Sem dúvida. Assertividade na experiência, na seleção de pessoas, seleção de parceiros, estratégia de negócio. Todo o plano todo, ele é mais, ele fica mais fácil. Mas de qualquer forma, cada negócio é um negócio. Então, a gente pode estar entrando num segmento novo com um grupo de profissionais diferentes. Já é uma habilidade diferente. Concorrência. Concorrência, assim. Então, obviamente, a curva de aprendizagem é muito menor. É muito mais fácil. Mas cada caso é um caso. Então, não tem jeito. Essa é uma das minhas maiores curiosidades, assim, porque agora é muito recente. A gente está gravando hoje, acho que tem 40 discos. 40 dias. Foi pro ar, né? Então, qual foram os aprendizados? E mesmo você tem uma experiência muito grande já, trabalha com e-commerce, com internet há mais de 10 anos. O que você pode dizer pra gente aí? O que vocês aprenderam com esse botar no ar o negócio? Eu diria assim, pra mim, é só reforçar uma questão que é a equipe. São as pessoas. A gente está falando de tecnologias de 10 anos, mas eu sempre... A primeira coisa que eu falo quando apresento a empresa pra alguém que não conhece, eu falo que eu tenho uma equipe que tem 10 anos de e-commerce. Primeira coisa. Muitas vezes eu não falo mais nada. Esse aqui é o suficiente pra balizar. Pra balizar que é uma super... É uma equipe experiente que faz... Que é próximo desde o começo. Exatamente. Exatamente. Mas, na verdade, assim, desde o início, e esses foram os profissionais também que foram melhorando os processos. Então, eles conheceram como foi sofrido lá na frente, foram melhorando e agora sabem como que está. Diferente de um profissional que talvez entre agora... Já está todo em prontinho. Já está todo em prontinho. Exatamente. E muitas vezes não sabe... Talvez não tenha um atalho pra determinar as coisas que a gente vivenciou lá atrás. Então, é diferente. E assim, pra falar do negócio hoje, que é o baby.com.br, qual o posicionamento e o que o baby traz pro mercado? O baby é uma loja, que a gente chama, uma loja full service de todos os produtos. É praticamente, a gente fala muito mais em prestação de serviço do que uma loja de varejo. Vocês são pais, vocês sabem que é o drama de precisar de um produto de madrugada, de ter que se planejar bem. E a gente fala muito de cada momento que você tem que gastar pra comprar um negócio na rua, você está deixando de ficar com o seu filho. Então, é exatamente isso. E a intenção é ser o melhor serviço no mercado de e-commerce, não só no segmento como o e-commerce como um todo. Até uma das coisas que eu coloquei pra te perguntar assim, quais são as suas inspirações, assim, ou modelos, ou empresas que você considera boas de e-commerce fora do Brasil? Eu não uso tanto as APOS como exemplo, porque assim, as APOS, apesar de ter essa questão também de posicionamento como serviço, eles têm uma realidade, estrutura financeira, estrutura tecnológica, muito diferente do que a gente tem. A gente ainda está aquém. Então, o custo de logística pra fazer o que as APOS faz é muito diferente do que a gente tem aqui. Mas se a gente se posicionar, e é de certa forma que a BIP está fazendo uma estratégia diferente, pode ser possível. Simplesmente dizer, as APOS é o melhor serviço, sem considerar a realidade do Brasil, eu acho muito simplista falar isso. Mas a Amazon, como uma empresa que foi desbravadora, começou lá atrás, foi a primeira que alcançou uma grande escala, desenvolveu coisas super interessantes, como o One Click, que eu acho espetacular. é o review de usuários, que também é assim, é uma coisa, eu não sei, mas provavelmente eu compro muita coisa sem conhecer, principalmente livro, sem conhecer, não conheço autor, não conheço ninguém, como baseado nos reviews eu compro. Sim, é verdade. Aí você pega essa coisa, isso, review, casado com One Click, você vai estar comprando desesperadamente. Ebook ainda, para o Kindle, é um negócio, tipo, parece que é grátis, você só pega tudo por mim, e aí... Eu vou dizer que eu desactivei meu One Click, o One Click do negócio. Tem um amigo nosso que falou, a solução para mim, para não quebrar, eu não compro direto, eu baixo sempre do ebook, que aí eu coloco mais um step de fricção, aí dá uma minimizada. Mas você tem que desativar o One Click de qualquer jeito, se você pensar, a tentação é muito grande, porque é muito fácil, é o One Click Away, apertou lá e acabou. Não precisa nem do mouse, você vai direto lá com dedinho. Então, aí você, a gente falou de, o que o Miguel tinha perguntado, de referência, então quer dizer, a gente sempre cai nas coisas de usabilidade que Amazon implementa. Isso, mas assim, aí pegando do aspecto de empreendedorismo, que é um outro lado que a gente vai, que a gente está discutindo bastante, o que eu vejo sempre são as pequenas lojinhas, o cara quer montar o seu negócio, não estou dizendo ninguém especificamente, mas alguém que... É uma oportunidade, é um pequeno logista, vamos chamar de categoria como um todo, categoria do pequeno logista, empreendedor, ele montando a lojinha, porque assim, é um baita trabalho, e-commerce, diferente de mais do que só um site institucional, um site de conteúdo e portal, a gente tem a parte logística, a parte... Não é produto digital, né? Não é produto digital. A transação é digital, mas a entrega é física. Exatamente, então quem consegue transpor essa barreira e consegue crescer é porque conseguiu integrar vários elementos que são muito complexos, então vamos chamar de inspiração, ou simplesmente assim, um cara como exemplo, todas as lojas que conseguiram deslanchar são um exemplo muito importante para a gente tomar de empreendedorismo digital. E assim, da mesma forma também existe aquele empreendedor, porque a gente está falando do cara da lojinha que montou uma operação digital, aí deu certo, mas também tem aqueles caras que são bons logistas do local business, do negócio local, do ponto físico, mas que você não consegue ir para o meio digital com sucesso também, né? Sim, sem dúvida. É porque no fundo é assim, tem uma questão, encarar qual que é o seu business. Se o seu business é a loja e você está pegando o digital com uma pêndice, você não vai dar atenção aquilo lá nunca. O seu voo é de agilimentado, você vai colocar onde? Onde dá mais dinheiro, onde dá mais lucro, historicamente sempre foi isso. E as competências são diferentes também, né? São muito diferentes, mas se você encarar o seu negócio como prestação de serviço, como varejo, o online é mais um canal. E se você conseguir fazer isso, aí sim você tem um serviço mais completo, o cliente está em casa, ele compra lá de casa, o cliente está andando na rua, ele compra na sua loja física ou no telemarketing, o que quer que seja. Então é muito mais a questão da estratégia de como encarar o negócio. Tem muitos lojistas que estão começando a ser bem sucedidos, né? E hoje tem um exemplo que eu gosto assim, é a cultura, né? Que a experiência na loja é impressionante e no site não é top. Então assim, você ir na loja, tipo, tem um cara que entende de livro, que te recomenda, que te ajuda, tem um acervo, tem uma organização, tudo é bom. Mas no site, tipo, não é importante, é uma grande marca. Uma grande marca, na verdade é assim, não tem jeito, as experiências vão ser diferentes, vão complementar. Talvez você não consiga trazer um especialista para te falar um one to one, mas você refletir esse tipo de experiência é o conceito, é fornecer mais informações em vez de prover um cara lá, você tem um conteúdo que te dá informações que substitui. Pode replicar. Exatamente, não dá para replicar. Eu sou cliente da cultura desde antes de entrar na faculdade, que eu sempre adorei comprar livro lá. E na internet, quando eu preciso de comprar livro no Brasil, eu vou na loja, não compro na internet. Até é complicado falar isso, mas eu não compro na internet, porque eu gosto daquela experiência da loja deles. Inclusive tem aquele vendedor que me conhece, faz décadas. Qualidade do vendedor. Qualidade do vendedor. Qualidade do vendedor. Então, na verdade, você tem que ter um outro tipo de serviço, um outro tipo de funcionalidade dentro da internet para complementar aquilo lá. mas mantendo sempre o seu posicionamento. Qual que é a sua estratégia. Às vezes você pode colocar uma coisa que não cabe dentro do seu, do que você está pensando como serviço todo. Din, como é que é a sua rotina de trabalho? Como é que é um dia típico seu? Como a gente está em 40 dias de operações, não tem ainda uma coisa muito típica, mas assim, minimamente eu tenho que ver como que é o resultado do dia anterior, como está sendo naquele dia, se tem algum problema acontecendo em tempo real, por exemplo, algum problema com pagamento, se não está caindo, tem que consertar isso. E aí o resto do dia é dedicar para planejar para alguma coisa na frente, alguma ação, algum serviço novo, mas agora ainda é difícil de falar em rotina. Está levantando todas as estruturas, né? Exatamente. Então, muitas vezes envolve contratação, ainda a parte da rotina, quando você está formando a equipe, você está o tempo todo olhando isso. Teoricamente vai crescer e não vai parar de contratar. Exatamente. Mas uma coisa que eu tento fazer, na verdade, é sempre olhar para profissionais que potencialmente podem vir. Não necessariamente agora, mas eu sei que esse cara é muito bom nisso, eu vou guardar, vou falar com ele, vou sinalizar de alguma forma, no futuro talvez eu precise de alguém. Mas eu preciso nutrir um pouquinho esse relacionamento, porque a gente ainda é uma startup, ninguém me conhece, não é tão conhecida. Então, eu preciso trabalhar um pouquinho isso. Até porque assim, o nosso projeto... Mas estão aparecendo muito, né? Está aparecendo um monte de lugares, a exposição na mídia ajuda muito. Ajuda muito, exatamente. Essa exposição ajuda muito. Até lá fora, né? Até lá fora, o New York Times, as mídias internas, as empresas internas, mas ainda é um trabalho muito forte, porque o profissional brasileiro, ele assim, mesmo de internet, que é um segmento mais moderno, dinâmico, o profissional ainda não é tão amigável a riscos. Então, a gente ainda tem que fazer essa evangelização, levar um tempo e eu não posso simplesmente chegar, Miguel, estou entrando numa startup, vem comigo amanhã, porque eu preciso contratar um cara como você amanhã. Então, tem que começar a trabalhar um pouquinho isso. Mas você está falando isso, eu lembrei de um cara que eu gosto de um monte de negócio, um americano, que se chama John Spence, que ele fala que ele já contratou um cara que demorou mais de 10 anos para contratar, que ele mantinha o relacionamento, ele fala esse cara um dia vai trabalhar comigo que ele é muito bom, eu não achei o jeito ainda. E aí o cara mudou de emprego e tal, foi para outra coisa, aí ele indicou o cara para montar uma agência com outro cara, aí depois deu errado, não sei o quê, e aí deu um momento que o cara veio trabalhar comigo e falou, olha, o cara é muito bom. E você está fazendo isso? É isso, sem dúvida. Na verdade é assim, eu tenho algumas, olhando curto e longo, eu tenho algumas pessoas que para mim são isso, eu quero trabalhar com um cara em algum momento, não vai ser agora, não vai ser em médio prazo, mas vai ser um projeto lá na frente. E aí eu tenho que olhar, obviamente, se vai se encaixar, mas eu tenho algumas pessoas que você tem que ficar sempre olhando, tanto profissionais mais experientes, quanto os novos, assim, você pode ver que tem profissional. É, e eu tenho assim, eu comigo assim, às vezes falo, puta, um dia eu quero trabalhar com esse cara. É, é sócio. Exatamente. Não tem um negócio com esse cara no dia. Exatamente. Exatamente. E como que, além de toda essa experiência da operação que você está participando, esse envolvimento que você tem com o cenário de startup, empreendedorismo, com tech, fala um pouco sobre essa experiência? Bom, a gente tinha comentado lá no início, assim, a questão de empreendedor, empreender é tomar, muito tomar risco, é saber que tem uma oportunidade boa. Meus pais vieram da China numa época muito difícil, agora a China está na moda. Você não era nascido ainda? Não, não era nascido, eu nasci no Brasil. Eu sempre vim, eu sou peças importadas fabricadas no Brasil. Os pais vieram de lá, eles se casaram no Brasil, então eu sou nascido aqui. Mas essa questão, assim, a tomada do risco, pra mim, isso sempre foi muito claro. Sempre, até por uma família de imigrantes, sempre precisando fazer alguma coisa, ganhar a vida o tempo todo, muito comerciante, os chineses tem muito isso no sangue, então eu sei, sempre soube que eu queria fazer isso em algum momento da vida, e ao longo sempre fui fazendo, com maior ou menor grau, com maior ou menor exposição. Então, entrar, ajudar um pouquinho, atuar no sistema de empreendedorismo foi de certa forma natural pra mim. Tá crescendo. Tá crescendo muito, obviamente, eu falei, e ligado à tecnologia, então eu falei, esse aqui é o meu habitat, como eu gosto de dizer. E, de certa forma, também, assim, a questão de ajudar os outros, também, essa vivência de comunidade, num país novo, essas coisas que a minha família enfrentou, precisando dos outros, se apoiar pra se conseguir realmente deslanchar. Tem informações, porque quando o cara vem aqui, não fala a língua, não sabia nem onde que era, do outro lado do mundo. É muito legal essa relação. Eu acho que, assim, é um risco muito grande. Então, você se apoia nas pessoas que te ajudam, e mutuamente. Então, você vai crescendo junto. É uma rede de... É uma rede, uma rede de... Uma rede de ajuda, que vai fazendo mutuamente todo mundo crescer. E, assim, eu vejo muitos amigos dos meus pais que fizeram isso. Tem amigos que chegaram... Eles não vieram de navio, vieram de avião. Mas vieram no avião junto, na época, e foram se ajudando ao longo do tempo. Então, por isso que, assim, eu tenho, já, de certa forma, comigo, essa questão de preciso ajudar o cara. Eu sei um pouquinho mais. Talvez nem tanto, mas o que eu sei é o suficiente pra ajudar ele. O que você sabe ajuda ele, e o que outra pessoa sabe vai te ajudar a ele. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, isso... Você vai criar um sistema todo, e todo mundo se beneficia. Obviamente, eu me beneficio com isso também. Outro dia, eu vi um cara no Twitter. Então, é um que seja convidado pro BR do Tec nos primeiros anos. Não consigo falar o nome dele. O cara que passou do Startup Chile. Tá. Um W, né? Isso. Você vai... A gente coloca... No GSL. O nome vai estar aqui. Agora... Não, o cara... Não, não, não. Mas... Mas... Ele falou uma coisa outro dia, até perguntei pra ele no Twitter, ele respondeu se era isso mesmo. Tipo, ele fala assim, tipo, o Silicon Valley, o Vale do Silício, o grande razão do sucesso é essa vontade de disposição das pessoas em compartilhar conhecimento. Tipo, o cara falou assim, ó, é isso o que faz esse lugar aqui ser tão especial. Eu até falei, mas é isso mesmo? É só isso? Tipo, né? E aí, assim, tipo, tá batendo muito tudo o que você tá falando e assim, tipo, quanto que um negócio, tipo, pô, Silicon Valley é considerado os lugares mais propícios à inovação do mundo. E aí, o cara fala que a essência do lugar é as pessoas estarem dispostas a conversar e trocar informação. Eu até concordo com isso, mas acho assim, acho que tem algo, já tem uma cultura, já tem uma aula, já tem outras coisas lá, porque mesmo lá eles têm dificuldade de replicar em outros lugares, né? Sim. São uma parada que eles já consideram Silicon Valley como exceção. Sim. É, mas é porque foi construído ao longo, desde a fundação do HP, até os 30, 40 anos. Mas essa questão de compartilhar também, acho que faz parte, não faz parte ainda muito na nossa cultura, mas a gente tá lentamente entendendo isso, cultivando. e assim, essa questão da sua ideia, compartilhar a ideia, porque várias coisas que eu fui conversando ao longo do tempo com as pessoas, a mesma ideia foi mudando ninguém, em seguimento, em nada e até porque também você, às vezes você fica tão focado, tão apaixonado com o negócio que você não enxerga aquilo, sabe? Pode ser assim, uma ideia, por que nunca foi implementada? Porque pode ser genial, pode ser horrorosa. É. E se você não compartilhar com ninguém, você não vai saber qual que é o seu. Ou pode ser genial no tempo de mercado errado. Exatamente, pode ter vários aspectos e duas ideias nunca são iguais, então o medo de compartilhar, assim, muitas vezes é muito grande, mas é porque a gente nunca começou a fazer. Se você faz uma vez, o cara fala, pô, você podia fazer isso, assado. Obviamente, assim, tem as pessoas que vão tentar se aproveitar e tem os modelos que são facilmente replicáveis. Sim, mas a execução ainda é um diferencial. A execução é um diferencial, exatamente. Então, você vê tantas empresas dos mesmos segmentos, no final das contas, cada site chama uma coisa. Mesmo o site, que é a coisa mais básica que a gente vê, é diferente. Então, esse medo de compartilhar, obviamente, existe. Tem que tomar cuidado, mas tem um nível que você pode falar, que acho que ajuda muito. E aí as pessoas vão estar mais expostas a falar com você também. Se você esconder demais, ninguém vai conversar com você. É, você não consegue dar nada de troca. Exatamente, exatamente. Quem vai, né? Tipo, é um cara chato que não... É. Agora, sobre a questão do Back New Tech, que você me pergunta. É um evento que a gente está praticamente completando um ano agora. É um encontro mensal de investidores, empreendedores e pessoas interessadas no assunto. Normalmente, a gente tem juntado umas 200, 250 pessoas. Exatamente, vocês estão sempre lá também. E provavelmente deve ser o principal evento agora. Tem quatro cores de granulizadores. Além de mim, tem a Bad, que é a Kim Cabeça, o Flávio Pripas. Que já esteve conosco. Que já esteve como novo, com vocês e o Marco Fitchbender. Sim. Então... O Marco que apoiou, sem comentar. Que apoia eles direto. Desde o começo. Então, é uma coisa que também nasce muito do que a gente está falando. É ajudar o sistema a compartilhar, abrir e dar oportunidade para um monte de gente. E o que é muito gratificante é ver rostos novos toda vez. Sim. É gente que eu nunca vi. Pô... Que o cara depois me manda um e-mail. Eu mando um e-mail para alguém. Pô... Dá uma olhada na minha ideia. Obrigado. Me conecta com alguém. Aprende muito, né? Aprende muito. Eu tenho aproveitado muito. Assim... Até... Eu posso dizer, além da questão de ajudar os outros. É assim... Eu me aproveitei muito do que foi gerado. Claro. Isso é uma coisa que para mim está cada vez mais claro. Assim... Quanto mais você ajuda os outros, mais coisa boa vem para você, né? Tipo... Eu até já falei isso brincando algumas vezes. Tipo... Se você for um cara muito egoísta e inteligente, você vai ajudar os outros. É... Exatamente. Porque... Tipo... O negócio volta, né? Exatamente. Exatamente. E... E... Na verdade assim... A tocada é essa mesmo. Ajudar todo mundo a crescer o mercado. A gente está... Inclusive a nossa aproximação muito em função dessas coisas que a gente tem feito. Desse centro do empreendedorismo, né? Exatamente. E é interessante, né? Que... É... Pelo menos o nosso contato aqui, assim... Não é o empreendedorismo porque a gente está fazendo o negócio junto, né? Mas porque a gente está no mesmo ecossistema, né? E todo mundo quer se ajudar e quer trocar informação. Tem uma afinidade. É... É... Isso é um sonho. Realmente é muito bom, né? Você tem algum sonho que você quer realizar ainda que você pode apontar? Claro, né? Só assim... Que não seja... Sonho é tudo... A gente sempre tem alguma coisa... Se eu te contar, eu vou ter que te matar. É... Como a minha próxima vez. Exatamente. Com a marca chinesa, tome cuidado. Na verdade assim... Tinha um sonho pessoal que agora vou completar. Tenho um filho. Isso é uma coisa que... É... É o meu baby. Além da empresa, é o meu próprio bebê. Dois babies a gente gestando ao mesmo tempo. Ah... Isso vai ser assim... Já é uma tremenda... Interessante pelo ponto de vista de conhecer as necessidades de um pai. Agora entendo melhor pro meu próprio filho. Vai ser bom pro seu produto. Exatamente. Então é uma experiência de vida tremenda. E... Assim... Além de falar planos, sonhos, assim... Coisas específicas. Eu gosto de pensar assim... Eu quero fazer coisas que impactem. Que ajudem as pessoas. E se eu ganhar dinheiro, melhor ainda. Se tiver retorno financeiro, melhor ainda. Mas acho que tem que fazer uma diferença. Porque... A gente tá aqui pra fazer alguma coisa legal. Não vou dizer nem assim de uma forma muito chata isso. Mas... Pô... Eu tenho que fazer alguma coisa legal pra te ajudar. Pra conseguir. Pra ajudar todo mundo. E... Esse é o meu grande objetivo. E acho que... De certa forma... Com a Baby... Eu vou completar isso pra um ciclo de pessoas. Com um grupo de pessoas. Com outros negócios. Com outros grupos. Então... É especial... Uma essência... Exatamente. 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 Esse é o conceito. Se fizer pra esse nicho legal, pra outro nicho legal. Mas tem que estar sempre... Essa espinha atravessando todos os projetos. Agora... Com essa experiência, né? De startups. E empreendimentos próprios. Dessa... Mais de uma década aí. Assim... Qual é aquela... Experiência que você fala... Puxa... Isso... Eu aprendi. É muito importante. Eu gostaria de compartilhar. Com o grupo. Eu acho que assim... A gente tá... Empreendedorismo. A gente fala muito do digital. Mas... Eu vou... Acabo sendo muito repetitivo. Assim... É a tomada de risco. Isso é... E é se conhecer bem. Eu sei que eu consigo tomar o risco. Então falar... Ok. Agora eu vou. Não... Agora eu tô numa fase diferente da vida. Não posso ir. Ou eu sou como isso ou não sou como isso. Exatamente. É... Quando o filho nasce, a tomada de risco... É diferente. É diferente. Não... Não necessariamente é menor. Porque também é assim... A sua vontade de causar impacto no mundo aumenta. Aumenta. Porque agora começa a olhar de forma diferente. Eu olho e peço mais atenção nas crianças. Nos bebês. Eu falo... Puxa... É um serzinho que tá surgindo aí. Então... É... Acho que assim... É se conhecer e saber qual que é o meu nível de risco. E na verdade assim... Não ser empreendedor e não aceitar não é ruim. Cada um tem o que quer fazer na vida ou a sua posição. Pra mim é... Eu sei que eu posso ir agora. Eu não posso. Então esse é o aprendizado de me conhecer muito. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu acho que eu tenho sido mais forte. E às vezes eu sei que tá meio desregulado porque eu posso ver um projeto legal. Pô... Isso aqui é legal. Mesmo sem saber. Então... Pega o foco e vai, né? Pega o foco e vai. É... Então... Então... Eu no final das contas acho que esse é o grande aprendizado. O que que você tem de sugestão aí de leitura, de livro, de blog, de videocast? É... Eu acho que é assim também. Eu não vou dizer coisas específicas. Eu gosto muito da ferramenta do Twitter. Pra mim tem sido assim. Eu... O tempo é muito... Tem sido muito mais difícil parar pra ler um livro. Vocês sempre viram e mexem. Vocês comentam de um livro comigo. Puts... Eu não consigo... Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler. Mas assim... Pô... É... Aquela lista que o Adriano deixou pra mim. Exatamente. E depois de comprar 10 livros no... No André. Você clica e não lê nenhum, Paulo. Você tem isso de livro físico? Eu... Às vezes eu tenho um impulso, compro 5, 6 livros na Amazon. Aí chega com um hito. É... Você sabe qual que é a vantagem do livro digital? Eu sei que a esposa é um... É... 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 Eu tenho uma compulsão por livros. Assim... Compro... Uma boa parte não li. Assim... Desde pequeno. Acho que pode ser talvez um escape de cada um nessa questão. E... Tenho. Mas... Eu sei. E é engraçado. Depois eu fui percebendo. É... Deter o conhecimento. Mas você tá lá aquele negócio. Mas o livro não serviu pra nada. Mas já é gostoso. Já é gostoso. Você ter um livro já é um prazer. É isso. Tem uma tia que gosta muito de livros e ela falou isso. Mas é isso mesmo. Porque você comprar um livro já faz parte. Eu falei pra minha mulher. Mas é exatamente isso. Eu compro. Mostra. Exato. E é um pouquinho da questão de biblioteca também. Você descobrir um livro. Você... Porra. Esse aqui é do caralho. Não sei o que. Desculpa. Palavão. Mas depois eu comprei esse livro. Deixei ele lá. Eu falei. Pois é que é um livro interessante. Algum dia eu posso aproveitar. E aí esses dias agora a Amazon lançou a questão de locação de livros. Eu falei. Caramba. Será que eu vou conseguir me adaptar a isso? Mas é muito restrito. É muito restrito. É um livro de começo. Mas de qualquer forma assim. É o começo. É o começo. Depois a gente vai ter em algum momento isso. Eu falei. Eu não vou ter o livro. Mas ele vai estar à disposição. Será que vai ser a mesma coisa pra mim? Será que... E é o one click. No fundo é o one click. Porque se eu comprei o livro digital. Tá lá. E eu não li. E esse livro não é o iPad. Ou tá na nuvem. É a mesma coisa. Será que pra mim psicologicamente vai ser a mesma coisa? Fiquei... De ver. Exatamente. É. Porque tipo. Você chega na casa de uma pessoa. Ou no escritório do cara. Os livros que tem expostos. Conta uma história sobre aquela pessoa. Claro. Tem várias coisas. Faz parte do comportamento. Sim. Eu tenho que colocar uma tela de LED assim. Que é filme dos livros. Exatamente. Do que no ar. Do que no ar. As capas do que no ar. Eu gosto de livro físico. Não. Eu gosto muito de livro físico. Enfim. Não. Eu gosto muito de revista. A gente não mencionou. Eu... O que que você tem de revista? Que você não gosta? Eu gosto assim. Eu gosto do Ink. Eu gosto da Japaner. Fast Company. A Fast Company eu tenho desde a primeira edição. Certo? A Business 2.0. A Falecida. Eu tenho desde a primeira edição. Eric Schofield naquela. Putz tem. Então outro dia. Assim. Teve. Teve. Exatamente. Ele era editor. Teve assim. Teve uma edição que eu perdi. Da Business 2.0. Eu mandei um e-mail pros caras. Putz. Eu não tive essa. Mas eu tenho todas as edições. Ele me mandava. De graça. Te mandava? Mandava. Isso cinco, seis anos atrás. Quando eu existia ainda. Da revista. Então eu gosto muito desse contato de revista. Eu li assim. Tudo que cai na minha mão. Mas obviamente as revistas de negócio. Tecnologia. São ruins. Inovação. Inovação é mais gostoso. Mas o formato de revista é uma coisa que me agrada muito. Eu também gosto assim. Físico também. Físico. Físico. E assim. Eu não gosto tanto de assinar. Eu gosto de ir na banca. Ficar folheando. Gastar um tempo lá. Ficar folheando. Exatamente. E aí você fala. Pô. Cinco revistas importadas. Aí. Acabou. In. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Sucesso pro baby. Pros dois babies. O próximo cheguei em março. O último foi há 40 dias atrás. O próximo cheguei em março. E a gente volta no próximo episódio. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.